Chama pra mim o Fantoni Peço, homicídio em Teoflotone. O Fantoni tá chegando ao vivo aqui. Ô Fantoni, onde é que você tá, meu amigo? Atualiza, por favor. Boa tarde, meu comércio. Estamos de volta com informações ao vivo do bairro Funcionários, Avenida Ayrton Senna, na zona norte de Teoflotone, onde a polícia está no registro do segundo homicídio em menos de 24 horas. Nós estamos na Avenida Ayrton Senna, o veículo da vítima ficou parado próximo a esse portão e a polícia militar está aqui no local fazendo os levantamentos. Eu vou tentar um contato com o comandante da polícia militar que tá aqui no local, Tenente-Coronel Rafael Duarte Muniz, ao vivo. Comandante, quais as informações iniciais a respeito desse episódio? Boa tarde, Antônio. Boa tarde aos nossos telespectadores. Recebemos informações a menos de 20 minutos de episódio ocorrido aqui no bairro Funcionário, um homicídio, em que um cidadão, ao chegar em sua residência, no momento em que ele tentava engarajar o seu veículo, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo, a princípio envolvendo aí uma motocicleta e dois indivíduos. Estamos aqui realizando isolamento local, aguardando os trabalhos da polícia técnico-científica. E os rastreamentos já estão ocorrendo, nós temos equipes em campo tentando rastrear aí eventuais suspeitos por meio de informações que nós coletamos aqui no local. Comandante, foram feitos muitos disparos. É, percebe-se que existem muitos estojos espalhados aqui pela rua, né? O que leva a crer que realmente foram realizados diversos disparos contra a vítima. Essa pessoa já foi identificada? Sim, já temos a identificação dela, né? Se trata aqui de um morador aqui da própria cidade mesmo. E a informação de que ele já trabalhou como policial penal? Procede essa informação também, né? Nós não temos informações em relação à motivação de não estar mais trabalhando no sistema, mas atualmente ele, ao que tudo indica, ele era funcionário de um estabelecimento comercial. Era a segurança de um hipermercado aqui na cidade? Bom, essa é a informação que chegou até a Polícia Militar também. E, comandante, essa situação de pessoas, duas pessoas em motocicleta, chegam, atiram, conseguem fugir, já tem alguma conexão, alguma suspeita do que está acontecendo? Bom, situação desconfortável que nós estamos vivenciando nesse momento, né? Nossa sessão de inteligência, nossos agentes estão tentando buscar, ampliar as informações, né? Não temos informações que possam conectar os dois eventos, até pelo tempo, né? Pelo prazo que nós estamos aqui com relação a esse segundo episódio. Com certeza, nós estaremos assessorando aí a Polícia Civil com informações para tentarmos chegar à autoria e verificar se existe ou não alguma conexão. É curioso que, nos dois casos ontem, o ex-policial, o ex-cabo, estava há aproximadamente cinco anos desligado da corporação. E agora, esse cidadão também, parece que tem cinco anos que essa vítima se desligou do sistema da Polícia Penal. Eu acredito que são duas situações distintas, né? Na primeira situação, nós tivemos um ex-policial que ele foi demitido. Ele foi excluído das fileiras da instituição. Essa segunda situação aqui, nós não temos essa informação, né? Mas, ao que parece, ele foi desligado em razão de sua situação contratual e não em razão de situação disciplinar. Nós não podemos mencionar e dizer aí que ambos estavam na mesma condição. Agradecer ao comandante da Polícia Militar, Intel Flotone. Mico Médio, o crime chama atenção porque a vítima foi assassinada em frente à casa. Ele estava entrando no imóvel e a família mora em frente. Então, você veja bem a ousadia desses bandidos, entendeu? Porque o carro da vítima, ele estava chegando para poder entrar na garagem e, inclusive, a família mora em frente. Então, é uma situação... Ele estava ali dentro do carro, a gente vê... A gente vê uma mochila, né? Ou seja, parecia que ele estava levando a criança para casa. Em começo, logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes a respeito desse homicídio aqui em Intel Flotone, na zona norte, na zona sul da cidade. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni Pesso e Victor Cui. Acabou de acontecer o homicídio aqui, lá no bairro Funcionários. Ontem, o Fantoni também chamou no cerramento do Balanço Geral para contar de outro caso, né? A coincidência aí é que o caso de ontem é um ex-policial militar e o de hoje é um ex-agente penitenciário, né? O Fantoni perguntou ao comandante e o comandante não confirma se há relação entre os dois casos. Claro que a polícia vai investigar isso, né? Mas tratam-se de duas execuções. Ambas em frente às casas das vítimas, né? Que coisa estranha, tá? Falando, menos de 24 horas. Menos de 24 horas os dois crimes. Assusta isso aí. E aí